Bom dia! Aê, vamos sair para mais uma volta hoje vamos para a Fernão Dias tem mais dois amigos hoje comigo estamos indo para a Fernão Dias dar uma acelerada e aproveitar tomar um café sete e meia da manhã agora tempinho frio muito frio deve estar aí na casa de uns 16 graus tomar cuidado aqui com o trânsito as combis zigue-zagueando aí então vamos lá né testar essa moto aqui na Fernão Dias ainda não andei com ela lá sem garupa hoje deixei a mulher em casa ela está brava porque eu não trouxe ela meus amigos está tudo com as mulheres todos eles todo mundo engarupado eu estou sozinho sozinho não Deus está com a gente aí a garupa nos protegendo certo estive aí observando muitos inscritos aí no meu canal legal forte abraço a todos novos inscritos aí que está chegando olha a galerinha a galerinha está indo para pegar a Ayrton Senna ali forte abraço forte abraço a todos que estão chegando aí no canal se tiver alguma sugestão ou crítica escreve aí na caixinha de diálogo embaixo do vídeo que assim que possível a gente responde graças a Deus até hoje eu estou conseguindo responder tudo né a última vez que eu olhei lá no canal já estava com 680 inscritos mais ou menos eu acho bastante gente bastante gente pelo que eu vi lá bastante gente nova né nova assim que eu falo de idade que eu acho que a grande maioria que está no youtube aí é um pessoal mais novo né tá vendo meu amigo Daniel com a sua XJ o escapamento full só o cano o pessoal não quer me passar porque eu estou na frente ah eu queria mostrar a moto do pessoal mas só vai dar para mostrar lá na serra acho então a Ronde a Ronde que sempre anda comigo o de Mils a Ronde Dourada e está o Daniel com a sua XJ XJ preta escapamento full bichinho faz barulho viu muito barulho olha hoje eu ia vir com a boa só que faz um tempo que eu não ando com essa daqui a última vez que eu fui andar eu coloquei a câmera aqui na frente não deu muito certo aí eu peguei ela hoje para andar aqui uma porque eu ainda não tinha andado sem garupa com ela né fazer umas curvas aí outra que a motinha também é gostosa de andar os meninos está com as motos quatro cilindros aí né então o pessoal gosta de chamar no acelerador então como a Fuel não está 100% ainda de vez em quando ela faz uns cortes aí a 160 180 por hora ela não mantém ela não passa do não está passando disso aí então os meninos gostam de andar forte mas o menino está para trás os meninos para cb hoje mas assim que surgir um tempo eu vou desmontar o agulho todinha e aproveitar e sanar esse defeito aí que deu nela ou é defeito ou uma falta de vedação que eu estou achando que deve ser o corpo de direção está entrando um ar falso lá e está fazendo com que a sonda lambda não leia o negócio direito e não deixa passar a 160 por hora nossa para que tudo isso 160 é mesmo eu também acho é muita velocidade mas os meninos anda 220 220 para mais não é o clube do 299 mas é o 220 então a gente não pode ficar para trás a gente está com a cb que dá 220 radar 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 esqueci de avisar a pessoa só conhece aqui os radar né mas se que eu melhorar a boa eu vou começar a andar com ela nos rolê é uma moto diferente quase ninguém tem olha olha só dá para me escutar o barulho dele daqui tá frio pra caramba minha mão mesmo estando de luva eu estou sentindo frio aqui está tudo molhado será que está garoando ou será que garoou hoje a previsão era de chuva hein espero que a gente consiga ir e voltar sem nenhum problema sem tomar chuva é horrível tomar chuva de macacão com chuva assim não dá para fazer as curvas que eu gosto de fazer né é isso aí pessoal eu vou cortar aqui ó que a gente está entrando na Fernandias vou fazer um vídeo da Fernandias em diante para não ficar muito extenso eu vou subir os vídeos no canal eu vou liberando um por dia um a cada dois dias o canal não ficar sem vídeo certo então aquele forte abraço a todos até o próximo vídeo valeu fui